Senhor presidente, Moisés Rossi, neste momento, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários da casa, funcionários da imprensa, munícipes que nos acompanham, o meu boa tarde, eu gostaria de iniciar a minha fala hoje saudando o nosso colega de plenário, o vereador Natalino, por assumir a presidência do Partido Verde. Natalino, dentro da sua simplicidade, sempre evoluindo dentro da política, fazendo com muita responsabilidade, cuidando dos seus bairros, da sua localidade, meus parabéns, nosso cumprimento, que o senhor tem uma excelente gestão à frente do estimado Partido Verde. Eu também gostaria de saudar a equipe de vôlei adaptado de Bauru, que esteve, neste final de semana, representando a nossa cidade, e foram campeões, mais uma vez, nos Jogos Regionais do Idoso. Nós que tivemos à frente desta causa, nós que criamos os Jogos Bauruense do Idoso, que somos defensores da terceira idade, na medida que também estamos chegando lá. Então, a gente quer deixar aqui o nosso grande abraço aí para o Neto, para todo o pessoal da equipe do SESI. Nós falamos aqui, alguns vereadores que me antecederam, sobre os problemas que têm causado a casa via Rondon. Eu também recebi muitas queixas, muitas reclamações do gabinete, desse comércio, e há pouco ainda na minha intervenção, eu falei que nós temos que, ao mesmo tempo que ter a responsabilidade com esse empresário, temos que ver o lado do munícipe, que, por sinal, não são poucos, estão sendo afetados, e bastante por conta dessa casa não ter uma contenção do som. Eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer rapidamente essa empresa, essa casa, e me chamou a atenção o fato de não ter uma acústica que conseguisse minimizar a audição que atravessa toda a Marechal Rondon e atinge praticamente o Jardim Panorama todo lá. Então, nós vamos atrás desse assunto, já estávamos, inclusive, tomando algumas providências, vamos contatar os empresários e ver se existe a possibilidade de eles tomarem algumas providências para que não precise fechar aquele comércio, para que não precise uma fiscalização mais incisiva em cima do que a gente entende que é uma tentativa de manter o seu comércio e atender as necessidades de quem curte esse tipo de evento e tudo mais. Eu gostaria também de mostrar e pedir à TV Câmara que passasse para nós algumas imagens que chocaram a nossa cidade na semana que passou. Nós tivemos, infelizmente, mais uma vez, um assalto com elevado grau de violência que aconteceu no bar da Nelma. Eu pediria, inicialmente, que, por favor, a TV Câmara colocasse algumas imagens para nós sobre esse incidente. A dona do bar, no alto da cidade, zona sul de Bauru, vai recalçada para o que está prestes a fechar o comércio. Ela nota algo estranho e pega a barra de ferro para fechar as portas de metal. Nesse momento, dois homens se aproximam. O filho da comerciante sai do bar para apressar a mãe. Os dois são agredidos no meio da rua. Os dois bandidos agridem violentamente mãe e filho. Durante a confusão, as vítimas levam socos e chutes. Um dos criminosos pega a barra de ferro e desfere um golpe que atinge as costas do jovem. O objeto chega a dobrar. Enquanto o filho é obrigado a entrar, a mãe dele é pega pelos cabelos e colocada de joelhos. O ladrão fica em cima dela e dá socos na mulher de 52 anos. É um absurdo. É lamentável. Chega a gente a arrepiar. Nós temos que colocar uma imagem dessa para chamar a atenção sobre uma questão que a gente está debatendo há algum tempo, que é a questão do monitoramento. É evidente que o monitoramento, em muitas situações, não vai resolver o crime. Mas já está mais do que comprovado, em todos os lugares que foram instalados, em todas as localidades, houve uma diminuição nos índices, nos números de violência, segundo a polícia militar. E só Bauru que não tem. O vídeo de monitoramento já é em toda a região. Já existe em cidades menores que Bauru. Já falamos várias vezes nessa tribuna. O vídeo de monitoramento por câmeras, ele auxilia na detecção de carros que estejam chegando na cidade e não tenham a sua placa legalizada, ou seja, carros furtados. Ele auxilia no acompanhamento do crime através do Copom. As imagens podem imediatamente aparecer lá no monitor do Copom e pode acontecer uma intervenção imediata, inclusive na prevenção do crime. Também pode ajudar na resolução do crime, que foi o que aconteceu. Essas câmeras foram instaladas pela proprietária do bar. E, graças a essas imagens, esses meliantes foram presos. Então, é muito importante que a nossa cidade instale o seu monitoramento através de câmeras. Nós sabemos que isso não é caro, não é oneroso, na medida que traz um benefício muito importante no sentido da segurança e do resguardo da nossa cidade. Semana, depois não, doutora Thelma, me honra com a sua parte. Eu realmente, eu parabenizo, a gente também tem essa preocupação, e vale lembrar que o centro de operações de monitoramento é sediado em Bauru. Outras cidades têm, mas o centro de operações é nossa cidade, nós não temos esse benefício. Sim, então. E nós estivemos visitando o Copom, instalações modernas, com espaço e infraestrutura já pronta para receber toda a estrutura que falta exatamente para a nossa cidade aqui. Eu também pediria que a TV Câmara passasse alguns slides que nós tivemos na semana passada acompanhando a Secretaria Municipal de Educação, apresentando alguns números interessantes sobre o mapeamento da educação, se der para ampliar um pouco mais. O número de escolas que nós temos, o número de creches, são 64 escolas de educação infantil, 29, pode ir passando, pode passar um pouco mais. As que estão em construção, tem quatro escolas em construção, aguardando a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pode passar, pode avançar. Aqui está sendo construída no Parque Husser, pode avançar. Uma das escolas infantis, está quase pronta essa aí, pode avançar um pouco mais. É a mesma? É a mesma? A mesma? Também na Avenida Doutor Miraglia, no Edson Francisco, mais uma escola que está sendo concluída. Pode avançar. Na Pousada da Esperança, está quase pronta essa na Pousada da Esperança. na Quinta Ranieri, a construção de uma creche pró-infância. Também em breve vai ser entregue. Aí, sobre a educação infantil, as construções, pode avançar um pouco mais? No núcleo Meridota, essa futuramente só tem área aí. E o importante é esse dado aí. Em 2009, nós tínhamos na educação integral 29%. Hoje, esse número foi invertido. Então, são números significativos. E eu achei por bem mostrar esses números importantes. Pode continuar avançando, que o nosso tempo aqui é escasso. Nós tínhamos aqui o número de alunos excedentes, 1.500 alunos. Hoje, pode avançar um pouco mais? Aí, a central de matrículas e cinco polos. Infelizmente, nós tivemos que passar rapidamente esses números aí, mas o mais importante de tudo é a gente constatar hoje o excelente trabalho que a Secretaria de Educação tem feito no nosso município. Eu quero cumprimentar a professora Vera Casério e toda a sua equipe. Hoje, nós temos, de fato, um número excedente de vagas, um número que nunca houve esses números, nunca houve esse número de excedente. Mais de mil vagas foram colocadas a partir de 2016 para a nossa cidade de Bauru. Sem dúvida alguma, é algo, sim, bastante significativo. O que nos leva a crer que hoje é a melhor secretaria da administração do prefeito Rodrigo Agostinho. Então, nós temos que, de fato, cumprimentar e registrar nosso cumprimento a essa equipe magnífica da Secretaria de Educação que tem à frente a professora Vera Casério há 10 anos fazendo um bom trabalho, um trabalho maravilhoso. E pela primeira vez na história de Bauru, nós vamos ter mais de mil vagas excedentes para contemplar os munícipes da nossa cidade. É o que nós temos para hoje. Muito obrigado. Um bom trabalho a todos. Obrigado.